Pronto. Posso começar, então? Pode. Posso começar, então? Boa noite a todos, estamos começando o 17º evento Infovit, que nós estamos fazendo desde o final de maio, sempre com um tema de interesse na questão da Covid, com grandes questionamentos, com novidades, e nós temos hoje a oportunidade de termos dois brasileiros que estão tendo trabalhos de ponta em duas instituições no exterior, que estarão presentes aqui com a gente, e também nós vamos ter as pessoas que vão participar aqui de toda essa discussão. Então, eu vou apresentá-los, a doutora Carolina Rosadas, que é do Imperial College London, no Reino Unido, o doutor Júlio Lourenço, da Rockefeller University, Nova Iorque, e para entrevistá-lo nós vamos ter o professor Alberto Duarte, da Faculdade de Medicina da USP, o doutor Gustavo Campana, diretor clínico do Laboratório DASA, e pelo grupo Infovit, o doutor Márcio Vitengu. Então, nós vamos ter, pedir que a doutora Carolina faça cinco minutos de apresentação dos seus trabalhos, depois, depois, o doutor Júlio Lourenço fará isso, e nós teremos, então, o professor Alberto Gustavo e o Márcio fazendo os questionamentos. Carolina, por favor. Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre o trabalho do meu grupo, nesse momento importante do coronavírus. E o nosso grupo é que está enfocado no desenvolvimento e preparação de testes de diagnóstico, principalmente, a minha parte é relacionada a testes de detecção de corpo do coronavírus. Então, existem diferentes testes imunológicos hoje disponíveis no mercado, mas, a partir do momento que a gente vê a aplicação prática desses testes, a gente observa que a performance desses testes, muitas vezes, ela não é o que a gente espera, ela não é adequada. Então, no nosso grupo, a gente desenvolveu um teste de ELISA, que é capaz de detectar nosso corpo autoral para a região RPT da proteína spike do coronavírus. Essa proteína é uma proteína que fica na superfície do vírus e ela vai ser a proteína que é responsável pela ligação do vírus com a célula álcool. Então, os corpos de pressa proteína têm o potencial de neutralizar o vírus, impedindo que esse vírus entre na célula álcool. Então, esse teste foi desenvolvido em nosso grupo, a gente testou várias amostes coletadas antes da pandemia e a gente não tem nenhum resultado falso-positivo. Então, foram testados 800 sintomas homógenes, sem nenhum resultado falso-positivo. E depois, a gente testou cerca de 270 amostes positivos, com o anticorpo do coronavírus, e a sensibilidade do teste foi muito boa, cerca de 99%. Esse teste também teve uma boa relação com a quantidade de anticorpo que é capaz de neutralizar o vírus quando a gente faz o teste em cultura de célula. Então, depois de desenvolver esse teste que a gente julgou que tinha uma performance adequada, a gente começou com o processo de acreditação desse teste, através do controle de qualidade do laboratório, e a gente começou a comparar peter formas de outros testes com esses testes que a gente se incluiu no nosso hotel do laboratório. O teste hoje, a gente tem maior experiência de comparação, é o teste da Abbott, que é um teste automatizado, e ele visa a identificação do corpo e de energia para a tutelina NP, que está dentro da partícula viral. Então, nos primeiros testes que a gente fez, a gente começou a observar que esse teste da Abbott, ele está apresentando cerca de 15% de amostes que tinham que ser tratado ao negativo. Ou seja, amostes que tinham que ser cortinas, mas que o teste estava sendo que aquele indivíduo não tinha corpo coronavírus. Depois dessas testagens iniciadas, o que aconteceu aqui nos hospitais aqui da Inglaterra, como o sistema público de saúde aqui, ele dividiu todos os dados da Abbott, ele começava a pegar as amostes que estavam próximos do valor de corte, para o teste da Abbott, que seria um pouco plato, e aí eles começaram a ser visitados as amostes negativas e positivas, próximos a esse valor de corte, e eles dão um resultado interminável. E essas amostes são encaminhadas no corporatório para a gente fazer a testagem firmatória. E nesse grupo de amostes, o que a gente observou foi que 60% das amostes que eram consideradas negativas, são positivas dentro do corpo. E esses testes, eles foram confirmados com outros testes no nosso próprio laboratório, e também com testes de útero viral no laboratório. Depois de desenvolver esse teste, ele já está implementando na variedade clínica, o que o nosso grupo fez foi avaliar a performance de diferentes testes rápidos, que são aqueles testes que o próprio paciente consegue fazer na sua própria casa. E que tem um papel muito importante quando a gente pensa na epidemia, porque isso favorece uma testagem massa da população para fornecer dados importantes que vão guiar as políticas públicas em sua saúde. No entanto, os testes rápidos, eles não têm uma performance muito adequada, né? Então, muitos deixaram a desejar, mas principalmente na questão da sensibilidade. Alguns até 20% da sensibilidade que a gente achou. Então, realmente, resultados um pouco alarmantes. E aí, o nosso grupo começou a desenvolver testes para detectar corpo em amostes que estão coletadas de forma minimamente invasivas. Então, seria a morte de fluido oral, que está presente em um componente da saliva, e amostes de sangue coletadas de forma semelhante ao que acontece com o corpo da cricemia em casa, mas que é armazenada em um papel filtro. Então, a pessoa coleta, faz isso pequeno... uma pequena coleta em casa, coleta o sangue, papel filtro, e encamina esse papel no laboratório. Esse papel no laboratório, então, o sangue vai ser recuperado e vai ser feito a detecção de corpo. A vantagem desse método, quando comparado a testes rápidos, é porque, como o exame é feito no laboratório, isso permite um controle de qualidade de todo esse processo. Além disso, essa amostra, ela pode ser testada por testes confirmatórios, por exemplo, e até por testes para verificar com instituições. E, como o próprio laboratório vai realizar o teste, ele vai ter a informação necessária. E essa informação, ela é essencial para que a gente possa guiar as políticas públicas de saúde, que eu acho que hoje é o principal objetivo do teste sorológico na população. Então, o teste que a desenvolveu, apesar do nosso teste principal, o sangue, ter uma boa performance com sangue, com soro, ou plasma, ele não tem boa performance com a nossa voz com sangue, com papel múrteo. Isso está relacionado com o método, o desenho do teste. E, então, estamos envolvendo outro teste para a vida de extensão GM e GG para essa proteína spike do vírus, que é uma superfície. E essa apresentou uma excelente sensibilidade à especificidade. Então, é um teste que a gente tem bastante entusiasmado, porque a gente acredita que vai facilitar estudos de larga escala, que é o que a gente precisa hoje, para entender a disseminação do vírus na população. Então, acho que eu consegui fazer uma pincelada e passo a palavra do Júlio, para apresentar o trabalho dele e para fazer as perguntas. Obrigada. Por favor, Júlio. Muito legal, Carol, os dados. Muito importante esse tipo de pesquisa. O nosso laboratório está mais interessado na resposta imune de anticorpos como um todo, quando a gente publicou uma caracterização grande de 150 pacientes em termos de resposta de IgG e a gente está acabando agora com um experimento de IgA, tanto quanto quantificação de anticorpos quanto sequenciamento e teste de anticorpos monoclonais. Mas vou conversar com o hoje. É um outro trabalho que a gente realizou recentemente, bem semelhante em termos de análise com o que a Carol faz. e a pergunta foi basicamente entender se os experimentos baseados em detecção de anticorpos e quantificação de anticorpos total contra diferentes proteínas do SARS-CoV-2, se eles tinham uma correlação boa com o nível de neutralização que essas mesmas amostras teriam. então nesse experimento a gente teve uma colaboração com o NHS da Inglaterra que eles mandaram por um de 100 amostras para o nosso laboratório e no laboratório clínico eles já tinham realizado quatro tipos de detecção com essas mesmas amostras. Eles utilizaram o teste da Adort, da Diasorim, da Rocha e da Simons e essas quatro empresas têm basicamente duas estratégias. Uma que detecta a mesma proteína que a Carol comentou que é a metoproteína e dois deles da Diasorim e da Simons têm a capacidade de detectar IgGs contra proteína spike viral. A Diasorim a gente não sabe exatamente qual é o antígeno mas a gente sabe que é a região da IBD que é a região exatamente onde o vírus se liga com o receptor. E a pergunta desse experimento foi qual era a variação da quantidade desses anticorpos. em torno de 80 dias após o resultado positivo de PCR para esses pacientes. Então o primeiro resultado foi que todos os quatro tipos de teste foram capazes de detectar a infecção desses pacientes e que não ocorreu um decaimento muito profundo da quantidade dos anticorpos. A quantidade total desses anticorpos. A segunda pergunta foi qual era a atividade desses anticorpos no experimento de neutralização em vírus. Então para o nosso primeiro artigo a gente desenvolveu um experimento que é baseado em pseudovírus que expressam a proteína spike viral onde a gente pode testar tanto plasmas quanto anticorpos no organais e a sua capacidade de controlar aquela infecção em vírus. Então a gente testou as mesmas amostras diferentes quatro diferentes pain points em total de 80 dias da pós-insecção e a gente verificou que quando a gente analisou a neutralização existiu sim um decaimento profundo da atividade daquele plasmo. E esse decaimento não foi relacionado com o decaimento da quantidade total de anticorpos utilizando esses quatro diferentes testes. Esse dado bate muito com o que a gente está vendo agora na coorte aqui de Nova York. De novo a gente está vendo uma manutenção da quantidade total de anticorpos mais um decaimento da atividade desses anticorpos. Esses decaimentos a gente pode também dizer que são específicos por pacientes. Então pacientes que começaram com um nível muito alto tiveram um decaimento menor e pacientes que começaram com um nível baixo de neutralização se tornaram basicamente inativos nesse nosso experimento in vitro. Eu ressalto que a gente já teve uma validação desse nosso ensaio in vitro contra um ensaio do vírus original que a gente faz com uma colaboração aqui na nossa universidade e a conclusão desse artigo bem simples é que existe um decaimento da neutralização que não é acompanhado pelo decaimento de anticorpos totais contra essas proteínas. Isso já é esperado em diferentes respostas imunas virais isso já foi verificado e a gente imagina que deve existir uma correlação com o desenvolvimento desses anticorpos isso é um ganho de mutações um ganho de novas recombinações que acaba atrapalhando a atividade desses anticorpos ou que exista um desvio da resposta para proteínas que não são importantes na infecção. Então essas são as conclusões desse trabalho. Estou aberto para perguntas também. Perfeito então eu convidaria o Alberto para você pode perguntar para um especificamente pode perguntar para os dois fique à vontade Alberto. Eu antes de fazer as perguntas eu queria colocar alguma conceituação somente para a gente estabelecer um norte né porque na realidade a gente está diante de uma infecção que a gente tem acompanhado mas a gente sabe pouco ainda sobre ela né a gente não sabe se a carga viral do paciente é que indica a gravidade da doença a gente não sabe se a intensidade de resposta imunológica do indivíduo é que estabelece o quadro clínico a gente não sabe as comorbidades clínicas de base que grau de importância tem a gente não sabe sobre na realidade a densidade de receptores virais de cada um então tem muita pergunta a ser feita né mas uma coisa que realmente traz para a gente e intriga é aquela ideia do indivíduo que está doente mas que está em casa e que não infecta as pessoas que estão dentro da mesma casa né e alguns formam anticorpos outros não formam anticorpos então quer dizer qual é o papel afinal onde está essa imunidade é o moral tem imunidade celular no meio quer dizer é uma situação bastante ainda é eu diria assim pouco esclarecedora diante das informações que a gente tem né então da minha no meu entender eu vou colocar alguns questionamentos né é para o pessoal somente entender onde eu estou querendo chegar por exemplo qual o significado dos anticorpos que estamos diagnosticando né esses anticorpos capazes de revelar neutralização quer dizer por si só não né é somente identifica positividade ou não né eles se preservam ao longo do tempo tá aí o julho para falar que não é tão verdade isso né será que ele está diante de abusos de anticorpos contra antismos certo será que a gente não tem que aprimorar isso né será que conhecemos o vírus suficiente para avaliar essa capacidade dele se perpetuar né quer dizer o próprio a reinfecção será que é a reinfecção mesmo ou simplesmente é uma reativação viral então tem muitas perguntas aí agora sendo bem específico mais para Carolina por exemplo seria extremamente interessante porque ela teve essa oportunidade de estar discutindo teste rápido né e teste rápido esse que a gente busca na realidade é a experiência nossa é a mesma acho que o Gustavo depois pode Gustavo tem até bem mais experiência que olhou de uma forma mais ampla tudo isso e o teste rápido a sensibilidade quando você faz em ponta de dedo vai lá para baixo não adianta você não vai contar com ele né essa possibilidade do papel de filtro que você estabeleceu é muito interessante mas tem que tem que aprimorar né já se mostrou que há necessidade de aprimorar né e tem e por outro lado eu acho que existe uma coisa que o Júlio chama atenção que é essa parte de análise da neutralização do anticor né quer dizer o que significa a gente simplesmente dosar o anticorpo tá aí o HIV para mostrar né você tem o você tem o anticorpo presente e ele não faz nada não ajuda em nada né do ponto de vista de imunidade né do ponto de vista de preservar o indivíduo né então que ensaio é esse que a gente tem que buscar mais ou que eu pra que a gente possa na realidade utilizar né o que tá aí na presente né eu lembro de um dos trabalhos do Júlio ele chama a atenção de que por exemplo o anticorpo que é identificado no pela Diasorin talvez seja o que mais se aproxima dessa dessa análise de neutralização né diante dos outros né eu vejo é spike né nós estamos falando de proteína S né quer dizer então é como se o que tá contra o N talvez não seja o ideal é simplesmente a indicação de infecção mas não diz nada né e a neutralização é extremamente importante pra nós né porque vai tá vai trazer a necessidade disso pra avaliar vacina pra avaliar imunização decorrendo da vacina como eu tô dizendo e e mesmo o que fica né do pós de infecção né então tenho duas perguntas uma pra Carol né uma pra Carol já virou Carol né aqui Carolina é Carol né então a Carolina de falar um pouco sobre esse ensaio aprofundar um pouco mais porque eu acho que é extremamente importante isso e eu queria ouvir do Júlio depois um pouco sobre essa parte de neutralização né o que fazer pra que a gente possa com o que a gente tem hoje na mão né orientar na realidade pra que a gente seja eficiente nesse contexto né de identificação do paciente que tá realmente imunizado ou ou que realmente a gente tá respondendo adequadamente a vacina né Carol Liga o som Tá sem som Carol Obrigada Bom Bom em relação aos testes rápidos a gente fez uma testagem em 11 diferentes fabricantes né foi parte de um estudo pra selecionar o teste rápido que tinha melhor performance pra ser aplicado num estudo nacional de maior porte né que tá pra começar agora com o objetivo de testar 200 mil pessoas então é importante que a gente tenha não só uma boa performance mas também uma capacidade de escalonamento do teste né porque a gente vai precisar de um número muito grande de teste então a grande parte desses testes infelizmente não apresentaram uma boa sensibilidade e como o professor Alberto falou quando a gente comparou testando o soro do paciente no laboratório ele tem uma performance melhor do que quando a gente vai testar o sangue que coletou da ponta do dedo isso gera um problema porque o objetivo desse teste justamente a pessoa conseguir fazer na própria casa se você precisa coletar um sangue fazer o processamento desse sangue pra chegar até o soro pra testar ele perdeu o objetivo e a gente poderia testar com um teste convencional de laboratório então o nosso grupo ele pesquisou desenvolver esse outro método que é um método de ELISA também mas é uma dinâmica diferenciada que permite a gente identificar com segurança o anticorpo que está presente na amostra de sangue total que ficou nesse papel filtro e esse esse sistema seria a pessoa coleta em casa coloca o sangue no papel filtro é bem fácil e envia pelo correio no laboratório a gente então consegue eluir esse sangue que estava no papel filtro e a gente pode usar essa amostra para fazer então uma testagem com antígeno que a gente tiver interesse no caso do papel filtro essa técnica de ELISA que a gente usa que é uma técnica de captura como a gente chama a gente já demonstrou que a gente é capaz de diluir esse sangue que a gente diluiu do papel até o ano 320 e continua com exatamente o mesmo sinal porque pela sinâmica do teste a gente consegue ter essa robustez do resultado que é importante mas eu acho que desenvolver novos métodos que permitam que a pessoa faça a própria coleta de material para envio para o laboratório ou para realização do exame em casa é um ponto essencial e só assim que a gente vai conseguir fazer estudo de larga escala na população para entender como anda a prevalência a distribuição do vírus na população e até a resposta vacina que vai ser importante quando a gente tiver candidatos mais desenvolvidos muito boa Júlio por favor dê sequência a pergunta do Alberto essa pergunta Alberto acho que é a pergunta de um milhão de dólares agora quem conseguir desenvolver um método de neutralização que seja militarizado e que seja safe e rápido e barato lógico vai ser o teste ideal só que pelo meu ponto de vista o laboratório que a gente colaborou para desenvolver esse teste é um dos melhores laboratórios de neutralização dos Estados Unidos e eles estão longe de chegar em algo desse tipo porém o que eu imagino o que eu sinto são duas perguntas diferentes uma pergunta é existiu infecção isso a gente tem que saber para entender a prevalência da doença em si agora se a infecção gerou anticorpos neutralizantes isso é uma segunda pergunta para a gente entender melhor como em termos de populacionais esse vírus ele é combatido pelo sistema imune então um ponto de vista bom um ponto positivo nesse caso foi um dos resultados que a gente publicou recentemente é que existe uma convergência da resposta imune em termos de anticorpos monoclonais então diversos artigos diversos grupos de diversos países mostraram que pacientes que desenvolvem bons anticorpos monoclonais eles têm um direcionamento das células B para certos tipos específicos de anticorpos e essa especificidade é interessante porque ela é estrutural para que aquele anticorpo consiga controlar o contato com a RBD ele tem então um tamanho mínimo isso é vem já do nosso germline vem do nosso genoma ele não necessita de uma grande evolução daquele anticorpo e a gente viu que esses tipos específicos de anticorpos apareceram em todos os pacientes aonde a gente fez uma análise mais profunda que é o sequenciamento de células B únicas o single cell e a gente imagina que se a gente tivesse feito em todos os 150 a gente acharia em todos eles esses tipos de anticorpos então nesse artigo o professor Dennis Burton publicou recentemente eles escanearam mais de 50 artigos já que fizeram isolamento de anticorpos monoclonais e viram que em todos eles esses tipos específicos de célula B apareceram então existe um vamos dizer aqui esse tipo de resposta pode ser induzida por uma vacina e aí eu chego no segundo ponto quando essas vacinas forem administradas em larga escala a gente só vai saber se elas funcionaram quando de um desafio que é a próxima infecção a próxima onda de infecção e eu acho que infelizmente a gente não vai ser capaz de mostrar que essa vacina induziu anticorpos naturalizantes para muitos pacientes então o Pfizer por exemplo construiu um laboratório gigantesco só para fazer neutralização porque eles tem um N de 30 mil pacientes no ensaio de 4 e 3 mas eles têm pelo menos testar 10% em neutralização o que não é impossível eu acho que a gente vai ver esses resultados daqui sei lá nove meses um ano quando essas amostras estão chegando agora vão ter completado toda a análise dos trials infelizmente parece que o mínimo de o mínimo de o mínimo de informação necessária para uma vacina ser aceita vai ser a geração de anticorpos em quantidade mínima e não atividade parece que o FDA já aprovou esse mínimo requirement para liberação da vacina a gente só vai saber da neutralização quando de um de um challenge real e não de uma neutralização in vitro ok obrigado Júlio eu abro a palavra para o Gustavo Campana ele vai pegar muito sobre o ponto de vista de quem está na ponta mesmo trabalhando com o médico com o paciente e há seis meses sofrendo para oferecer o melhor teste para para o paciente e para o médico Gustavo por favor suas perguntas obrigado Paulo parabéns Carol e Júlio pelas apresentações eu acho que tem um ponto que é super interessante a gente tem discutido muito isso aqui no Brasil nunca foi tão falado sobre exame laboratorial na imprensa na comunidade como um todo e a gente poder ter esse espaço para falar de validação que a gente faz em todo e qualquer teste é fundamental então eu acho que se tem alguma coisa positiva que a gente tira disso é mostrar o rigor técnico que tem por trás daquela coleta de sangue então queria parabenizar vocês por todo esse trabalho só para contextualizar um pouquinho os nossos números aqui nós na DASA passamos aí já de em torno de 780 mil RT-PCRs realizados e em torno de 760 mil sorologias realizadas a gente hoje tem uma positividade em torno de 25% claro que tem um viés de população aqui porque a gente testa muito profissional de saúde dado aí os critérios de agência nacional de saúde ou de algumas outras recomendações então tem aí um viés populacional mas a gente adquiriu uma experiência super interessante validamos nove fizemos validação em nove plataformas diferentes de sorologia com desempenho totalmente diferente 11 tipos diferentes de testes rápidos de lateral flow também com total perda de sensibilidade quando comparado com sorologia encontramos também aí uma perda razoável quando comparado sangue capilar versus sangue venoso e nós entramos aqui numa discussão interessante que nós somos um laboratório diagnóstico temos projetos específicos de inquérito epidemiológico mas como laboratório diagnóstico a gente não poderia colocar um teste de baixa sensibilidade aos nossos pacientes então nós optamos por não usar nenhum tipo de teste imunocromatográfico e hoje a gente utiliza só sorologia tem uma questão que eu também queria ouvir de vocês existe uma questão para escalar isso operacional que não é fácil então um lateral flow ele exige uma ele é operador dependente a gente viu casos aí de coleta mesmo em sangue capilar que dá o memóris e você vê uma banda fraquinha e pode ter um erro de interpretação você não garante rastreabilidade você tem que ter uma digitação de resultados não é uma notificação compulsória automatizada tem essa questão operacional que a gente sempre levou em conta nas nossas decisões mas o ponto principal aí do meu questionamento para vocês da minha dúvida é heterogeneidade clínica e sincronismo que a gente tem visto entre GM e GG a gente teve no início da pandemia o uso de GA algo que já foi abandonado a gente viu nos nossos protocolos de validação que GM ainda tem uma performance analítica e clínica bem pior do que o IGG eu acredito que vai ser abandonado em breve e a gente vai ficar só com os testes de GG mas ainda existe solicitação a gente tem feito muita educação médica então eu queria ouvir um pouquinho da experiência de vocês aí nas diferentes imoroglobulinas nos diferentes tipos de anticorpos e como vocês estão encarando essa questão do sincronismo isso é uma característica da doença da heterogeneidade clínica dela ou é uma questão analítica? Vou começar Júlio? acho que vou começar então eu acho que o que você observou é muito do que a gente observa aqui também primeiro em relação a quantidade de anticorpo com característica clínica o que a gente tem visto claramente é que pessoas que têm uma forma grave de infecção elas têm muito mais anticorpo do que as pessoas que têm uma forma menos grave ou assintomática e isso é importante do ponto de vista até de validação dos testes porque a maioria dos testes inicialmente eles foram validados usando a população que estava no hospital internada então essas pessoas tinham casos graves então tinham muito anticorpo e aí a sensibilidade do teste ela vai lá em cima porque é mais fácil você identificar esses pacientes quando a gente vai pegar esse mesmo teste e vai aplicar na população que é o nosso maior interesse a população geral que está assintomática que está com caso leve a sensibilidade vai lá para baixo porque a quantidade de anticorpo ela é bem menor do que aqueles pacientes com forma grave então esse eu acho que é um ponto importante em relação às diferentes classes de anticorpo a gente colabora com bastante estudo que faz avaliação de transmissão do vírus em família ou avaliação longitudinal do paciente o que a gente observa que muitas vezes na maioria dos casos quando a IgM vem ela vem junto com a IgG então eu acho que não está acrescentando muito do ponto de vista de diagnóstico porque quando já está com a IgM o paciente já tem IgG também então acho que do ponto de vista diagnóstico realmente a IgM ela ainda pode deixar está deixando desejar em relação ao tipo de antígeno também pode influenciar tem gente que acredita que por exemplo a resposta da ANP ela pode durar mais do que a resposta para a spike mas isso depende do objetivo de cada um porque como o Júlio falou a resposta para a spike vai ser que a gente espera ter uma correlação com a neutralização então o que seria maior interesse para a gente quando a gente pensa em proteção e imunidade então acho que as diferentes classes de anticorpo hoje nosso principal enfoque é IgG ou anticorpo total porque o nosso teste acaba detectando todas as classes independentes se é IgG ou IgM a gente até tem teste para IgM mas a gente só usa junto com IgG porque senão a gente acha que vai perder muita informação realmente espero que eu tenha comentado todos os pontos ótimo antes de passar para o Júlio um comentário eu acho que é o que a gente tem feito também mas eu acho que tem algo aí do que a Carol falou que é super importante qualquer processo de certificação de acreditação laboratorial a gente não pode só pegar dados de bula e colocar isso em rotina a gente tem que validar ou verificar a validação e a gente sabe que os dados de bula foram muito nesses pacientes com sintomas mais moderados a grave então acho que é fundamental passar essa mensagem da necessidade de validação ou verificação de validação muito bom eu só vou adicionar alguns detalhes assim do nosso ponto de vista menos diagnóstico e um pouco mais de ciência básica que é o nosso enfoque do laboratório primeiro que a gente trabalhou geralmente aqui com paciente com poucos sintomas ou com hospitalização rápida de um máximo cinco dias então todos os nossos testes são nesse tipo de paciente em relação aos diferentes classes de imunoglobulina a gente viu muito boa correlação entre todos eles entre GM IGA e GG o que é estranho porém ao mesmo tempo nos mostra talvez um mecanismo interessante da doença que talvez essas diferentes imunoglobulinas estejam mudando que é o class switch que a GM vai para GG ou GG para IGA acontece muito rapidamente nessa infecção e isso é refletido nos tipos de anticorpos que a gente conseguiu sequenciar que são muito pouco mutantes sabe ele é bem germline ele é bem parecido com o que a gente esperava dos genes dessas pessoas então o segundo ponto que é relacionado com isso é a quantidade de antígeno então como vocês dois comentaram o antígeno é muito importante e nesse tipo de vírus nesses tipos de coronavírus a expressão gênica deles ela é dependente da posição e a proteína N ela está mais próxima do início da transcrição então ela vai ser mais expressa então é por isso que muita gente já aceita que esse nível maior de expressão da proteína N é o fato que leva a uma resposta maior contra aquele tipo de proteína isso talvez seja um mecanismo viral de invasão pode ser pode ser que não pode ser que seja aleatório justamente pela posição daquele gene no genoma já a proteína S ela está no fim do genoma desse vírus então ele tem uma expressão menor e já estão saindo alguns artigos de mais alta resolução da estrutura do vírus mostrando que não são tantas proteínas spike no capricídio no capricídio não na partícula geral porque esse vírus não tem capricídio e isso está relacionado também talvez com a quantidade e qualidade dos anticorpos que estão respondendo a essa proteína Perfeito Gustavo então gostaria de passar para o Márcio que vai fazer aquele questionamento a partir de quem lê os artigos nós epidemiologistas clínicos a gente lê e vai acreditando e vai ficando sempre com dúvidas uma após a outra Márcio por favor Obrigado boa noite a todos obrigado pelo convite exatamente como tu falou algumas das coisas mais técnicas laboratoriais para mim os detalhes talvez não sejam 100% compreensíveis mas acho que do ponto de vista prático a gente tem algumas dúvidas que eu acho que são particularmente importantes eu vou acho que colocar em mais de uma pergunta mas a primeira coisa é do ponto de vista clínico realmente clínico o paciente que quer saber eu tive ou não tive um pouco mais tardio dos kits que a gente tem quanto a gente tem de confiança quando sintoma quando apresentação clínica não é típica quanto a gente realmente tem de confiança não só sensibilidade de especificidade porque me parece que a maior parte foi validada com um perfil clínico de probabilidade muito alta e de quadro clínico grave então do paciente ambulatorial de baixo sintoma o que é muito comum do assintomático ou oligosintomático qual teste e quanto a gente tem de confiança no resultado clínico e a minha segunda pergunta que é mais a pergunta epidemiológica que é a pergunta que mais me preocupa é como a gente interpreta o que a gente está recebendo de teste sorológico se eu consigo sequer comparar os testes sorológicos em termos de perfil eu vou citar três ou quatro que eu acho que são os principais que tiveram o estudo em quebra epidemiológico espanhol o francês o nosso epicovid agora o artigo recente ainda em pré-print da Estar Sabino que é feito em banco de sangue mas que já dá um resultado muito diferente do epicovid e o estudo da Islândia que saiu no New England que coloca um decaimento muito menor do que a gente está tendo como visão aqui nos estudos brasileiros então do ponto de vista epidemiológico eu consigo comparar esses estudos a correção por exemplo que o grupo da Estar Sabino propôs para tentar pensar em decaimento para a gente realmente ter uma ideia de quanto a população foi acometida para calcular índices, taxas e para ter uma ideia não pensando necessariamente em imunidade futura imunidade tardia mas simplesmente na prevalência na incidência que a gente teve na prevalência de pessoas que já tiveram doenças estão curados agora e aí a consequência dessa como uma terceira pergunta seria em relação a se a gente conseguiria disso derivar alguma coisa pensando em percentual ou proporção de população que está imune pensando em cada um desses data sets que eu falei de exames sorológicos o espanhol o francês o islandês e pelo menos os dois brasileiros do Epicovid versus o de banco de sangue Ok, Carol eu acho que a primeira pergunta é bem difícil eu acho que essa pergunta que todo mundo quer principalmente o Gustavo quer responder essa pergunta qual é o melhor teste para a gente usar se fosse para escolher eu escolheria um teste como a gente desenvolveu um teste para proteína spike porque ela tem maior chance de predizer se a pessoa tem um anticorpo neutralizante mas qual teste comercial em si vai depender muito de que você tem disponível é difícil a gente falar sem a avaliação desse teste que é justamente como o Gustavo falou um trabalho árduo de validação então acho que tem que procurar essa validação não só a bula do fabricante o processo de validação do fabricante mas procurar na literatura dados de diversos estudos vão mostrar a real performance de cada teste eu acho que só assim a gente vai ter informação se esse teste é seguro ou não em relação interromper só nesse pedacinho mais do que saber qual o teste a minha pergunta seria assim do que vocês já trabalharam com os bancos quanto o perfil de sensibilidade especificidade que a gente tem de bula ou de paciente mais grave quão próximo ele vai ser nos pacientes menos graves ou ambulatoriais ou menos sintomáticos quão fora de range a gente está se a gente simplesmente incorporar essa validação de bula ou de casos mais graves você tem uma ideia de quanto a gente pode estar errando tanto em sensibilidade quanto em especificidade a gente acho que se a gente pegar um dado só de pacientes muito graves a gente vai estar fazendo um erro importante porque por exemplo a gente acabou de testar uma coorte só de pacientes hospitalizados e o nosso mais de 70% dos pacientes tiveram um sinal acima do nosso limite de observação de tão forte que era a resposta imune desses pacientes então acho que para implementar um teste para avaliação populacional tem que pegar um teste que já tenha sido validado em população com sintomas mais leves e moderados a comparação entre diferentes testes mesmo se a gente pensar por exemplo só na proteína spike ela é uma proteína bem difícil de trabalhar do ponto de vista de laboratório porque ela é muito flexível então dependendo de como você vai apresentar essa proteína vamos dizer assim no seu teste pode ser que ocorra mudança no epítopo que está sendo apresentado e a resposta vai ser diferente inclusive assim usando a mesma proteína spike em diferentes formatos diferentes epítopos vão ser apresentados e a resposta vai ser diferente então apesar da gente esperar uma certa homogeneidade entre os trabalhos então por exemplo aí o Gustavo reportou cerca de 25% na população é a prevalência que ele observa mas tem o viés de ser população que trabalha em hospital aqui a gente vê dados semelhantes então médico população que trabalha no hospital é 20% a prevalência já na população geral a prevalência está por volta de 8% então a gente está observando resultados mais ou menos semelhantes então é difícil a gente comparar quando usa outro alvo por exemplo é difícil e quando usa testes muito discrepantes porque tem alguns que a realmente sensibilidade ela é muito baixa então esses a gente não pode nem considerar né então acho que é importante essa questão da validação da gente ter dados confiáveis e dados possíveis de comparação porque senão a gente vai estar falando comparando gato com lebre então não vai conseguir chegar a uma opinião final e com relação ao decaimento que eu perguntei deixa eu só fazer uma observação só uma observação não é porque eu queria fazer uma correção é que Carol assumiu como 25% mas se eu entendi bem Gustavo falou de 25% em termos de PCR a população nossa não tem 25% e só para você entender quer dizer no hospital das clínicas que tem 22 mil pessoas trabalhando a incidência de GG por exemplo gira em torno médio de 15% no H-Corp que temos cerca de 3 mil pessoas a incidência chega a 12% e quando você analisa a população de pacientes ambulatoriais do HC que representam a população da região metropolitana também no caso até isso é recentemente 12% quer dizer na realidade talvez Gustavo gostaria que você corrigisse mas se eu entendi bem você falou de PCR é importante para a gente não confundir com essa parte sorológica ambas estão próximas a 25% então em sorologia a gente tem também óbvio que tem um viés populacional mas a gente tem também essa taxa de positividade a gente não chama de prevalência a gente chama de taxa de positividade 25% mas eu acho que tem um ponto assim vou me intrometer aqui na resposta da Carol eu achei fantástica e essa questão do Márcio qual o melhor teste eu acho que tem dois pontos aí que a gente tem que endereçar primeiro a diferença da sensibilidade hoje desses testes não é tão grande porém a gente não consegue endereçar aquilo que está neutralizando ou não então eu acho que a mensagem que a gente como laboratório diagnóstico é um pouco diferente do que vocês como pesquisa fazem é que esse teste ele fala se teve exposição prévia ou não ponto e é isso que eu acho que a gente tem que passar para a população eu não posso ter um teste positivo sorológico e me sentir confortável e seguro para deixar qualquer tipo de precaução então a gente tem usado muito isso o resultado desse teste ele fala de exposição prévia esse ponto que o Gustavo tocou é um ponto muito importante a gente também tem esse cuidado aqui o medo é a gente vai liberar esse resultado positivo e o indivíduo vai achar que ele automaticamente está protegido e aí ele vai deixar de tomar os cuidados e ele acaba se infectando então a gente ainda não tem informação sobre a capacidade de proteção para reinfecção então isso é importante também deixar claro que a detecção de um discorpo não significa que o paciente ele está protegido contra a infecção deixa eu provocar um pouco o Márcio e o Júlio Júlio repare está se discutindo qual o teste ideal qual o teste ideal no meu entender o teste ideal está para chegar e esse teste ideal você deu a dica quando você falou em anticorpos monoclonais porque a partir dos anticorpos monoclonais que nós vamos ter uma outra visão antigênica e aí você vai ter realmente análise sim da possibilidade de identificar anticorpos neutralizantes numa segunda numa segunda etapa de anticorpos ou seja precisa um aprimoramento muito grande porque o que a gente quer saber é o que você e eu estou falando isso para você desenvolver é o quanto temos de anticorpos neutralizantes fora disso é somente houve infecção ou não houve infecção mas eu não sei se eu estou protegido eu não sei se a vacina está me protegendo essa que é a realidade então eu acredito que essa segunda geração de anticorpos que vem por aí de kits que vem por aí virá a partir da informação obtida pelos anticorpos monoclonais é somente uma colocação para você discutir e responder ao Márcio também desculpa Márcio eu vou começar por essa parte então porque eu achei interessante esse ponto de vista a gente recentemente tem dois artigos em colaboração utilizando os nossos monoclonais e fazendo as estruturas tridimensionais ligadas a RBD e como você ou alguém comentou anteriormente a Carol recomendou isso anteriormente a posição que ela está aberta ou fechada ou que a gente olha aqui para baixo ou para cima é importante para a ligação do anticorpo monoclonal então dependendo da qualidade do seu antígeno no ELISA ou do lateral flow você vai ter acesso a um grupo ou outro de anticorpos a gente já viu que quando a gente testou a proteína S inteira nos nossos ELISA a gente perdeu uma sensibilidade porque ela é muito flexível e ela é difícil de ser produzida em larga escala então o que a gente começou logo no começo desses experimentos foi focalizar na RBD porque ela é a região que se liga no receptor da célula e talvez não sei alguém já deve estar fazendo isso são kits mais avançados baseados nos diferentes epítulos se você chegar a um certo range de positividade você pode falar não essa pessoa tem uma quantidade grande de anticorpos e ela se liga em diferentes regiões da RBD e isso deve levar a uma neutralização melhor talvez seja um correlato de neutralização que potencialmente pode se transformar num correlato de controle da infecção geral e o que a gente espera que as vacinas também induzam em relação aos ensaios de epidemiologia o Marcio eu não tenho conhecimento tão profundo dessa literatura mas como a Carol também comentou eu acho que depende muito de qual tipo de teste foi atividade nos diferentes ensaios epidemiológicos você deve ter essa informação porque a gente vai falar de novo teve infecção ou não em qual quantidade da população e a terceira pergunta em relação ao decaimento na minha última pesquisa já são mais de 15 artigos mostrando decaimento tanto para quantidade de anticorpo quanto para neutralização e esses artigos eles meio que batem as quantidades e as capacidades neutralizantes são semelhantes elas estão decaindo porém pode perguntar quando você desbate são com kits diferentes ainda assim está decaindo mais ou menos da mesma forma é proporcionalmente o que a gente colocou no nosso artigo que está em revisão é proporcional de zero que é você tem que ter pelo menos a mesma amostra em diversos pontos e aí você compara o quanto ela é agora enquanto ela era no seu primeiro ensaio e você vai conseguir comparar diferentes ensaios em relação ao decaimento e com isso você consegue mostrar que existe esse decaimento porém o que eu queria chegar a minha conclusão é às vezes esse decaimento ele é em termos gerais porém aquelas células B que responderam de maneira boa ou de maneira neutralizante às vezes elas se expandiram e aquele anticorpo está presente e a gente sabe que uma célula de memória de célula B que tem a capacidade de reconhecer o antígeno e proliferar rapidamente ela consegue responder a infecção então talvez seja por isso que nessa cidade que eu moro em Nova York a gente não teve a segunda onda até agora porque existiu uma quantidade imensa de pessoas infectadas teve o último dado aqui do Queens em certas regiões do Queens 50% dos testados tinham anticorpos detectáveis então talvez essas pessoas já estejam protegidas contra nova infecção e o segundo ponto de vista contra essa mesma resposta é os mais suscetíveis ou as pessoas que tem uma maior suscetibilidade para a infecção já foram infectados já se tornaram super spreaders e agora estão controlados ou infelizmente tiveram uma infecção muito severa e foram levadas a óbito tem esses detalhes lá atrás alguém perguntou em relação a fatores de comorbidade acho que foi o professor Alberto acho que isso é um outro ponto de vista importante e acho que está cada vez mais cristalizada a noção pelo menos de dois fatores que são determinantes para a severidade da doença um é a obesidade já foi mostrado em diversas populações e o outro é a presença de doenças cardiovasculares que vão ser problemáticas no estágio mais avançado da doença onde a geração de coagulação é um problema de clots esqueci o nome em português desculpa onde você tem esses trombos intravasculares então ainda tem alguns artigos que estão para sair até aqui do outro grupo da Rockefeller mostrando receptores de interferon tem demonstrado isso em diversos pacientes são importantes para a resposta e até anticorpos contra interferon que alguns pacientes têm e que é determinante para a resposta da doença deixa eu colocar um caso para vocês discutirem nós estamos diante de um paciente até médico que teve um quadro inicial de infecção moderada não teve não formou anticorpo e três meses depois reinfectou ele agora está com um novo quadro um PCR positivo um quadro um pouco mais grave não é um caso absolutamente grave mas é bem mais grave do que o primeiro né sugerindo de uma certa maneira quer dizer que ou você realmente forma anticorpo e tem que ter neutralização ou você vai estar sujeito realmente a reinfecção né eu queria que vocês discutissem um pouco esse tipo de coisa porque esse é o é o momento né está se discutindo por exemplo no HC nós estamos com cerca de 20 casos é bem muito sugestivo de reinfecção né esse esse está fora até esse que eu estou referindo é de um outro hospital é do H-Cor né mas mostrando que na realidade essa observação é importante né e quem sabe esse decaimento de anticorpo com o passar do tempo vai favorecer de fato a reinfecção porque o vírus vai ficar por aí né eu acho que esse ponto é um ponto crucial né porque já teve um artigo publicado recentemente que mostrou a reinfecção e eles mostraram justamente isso o paciente ele era soropositivo ele sororreverteu ficou negativo e aí houve a reinfecção isso esse foi muito importante essa percepção de que a queda no anticorpo pode tornar esse indivíduo suscetível e por outro lado teve também uma publicação não sei se vocês tiveram oportunidade de ver de um grupo de pessoas que foram em um barco e aí teve um infectado que espalhou a infecção né na grande maioria cerca de 90% das pessoas se infectaram e só não se infectaram poucas pessoas que tinham anticorpo quando embarcaram então isso mostrando realmente que o anticorpo ele parece ter um papel importante na proteção a dúvida é aquelas pessoas que soronegativam a célula B de memória que está ali ainda a célula T elas vão ser suficientes para impedir uma reinfecção esses dados esses casos que o professor Alberto comentou parecem indicar que não que eles realmente vão ser suscetíveis a uma nova infecção agora por que que isso acontece em alguns pacientes e não acontece com outros aí a gente ainda não tem o entendimento mas é possível que genética do indivíduo quantidade de vírus que ele foi exposto na primeira infecção e na segunda tudo isso pode favorecer né eu acredito muito na quantidade de antígeno e como ela realmente melhora a resposta de célula B isso é bem conhecido e se você teve a capacidade de controlar a infecção de cara só com a sua resposta inata você não formou uma resposta de célula B forte vamos dizer mas se você teve uma doença pelo menos de médio nível de sintomas geralmente esses pacientes têm anticorpos neutralizantes bons de alta capacidade a gente no nosso primeiro artigo a gente mostrou que existe uma correlação boa entre tempo de sintomologia e a neutralização pacientes com menos tempo tem menos neutralização pacientes com mais tempo tem mais neutralização e também com hospitalização e assim por diante geralmente os hospitalizados tiveram uma resposta mais potente em termos de neutralização em termos de refenx em infecção acho que o ponto mais importante é como a Carol também comentou é você ter acesso ao primeiro ponto de infecção sequenciar aquele genoma que está presente e mostrar que o sequenciamento do segundo genoma é diferente então acho que a gente vai ter uma chuva de artigos desse tipo mostrando infelizmente mas é como qualquer resposta ele vai ser dependente de como você primou você vai ter um boost também o boost vai estar acontecendo agora se o vírus está como vocês estão falando e a Carol chamou a atenção quer dizer a pergunta é vai se reinfectar reinfectar aquelas pessoas que tiveram infecção moderada e que não formaram grande quantidade de anticorpos ou aquelas pessoas que foram até internados com quadros mais severos que a gente sabe que tem maior nível de anticorpo circulante isso a gente não sabe ainda quer dizer aparentemente a reinfecção está sendo vista em pacientes que tiveram infecção moderada não em pacientes graves então o nível de anticorpo formado parece que vai ter uma importância muito grande nessa possibilidade e consequentemente se a gente levar isso para o lado da vacina nem se fala quer dizer ou a vacina estimula e forma a quantidade de anticorpo realmente importante ou ela não vai ser eficaz eu acho que também o ponto importante é em relação a essa grande quantidade de anticorpo que a gente vê nos casos graves se isso é uma consequência de uma quantidade maior de vírus ou se isso também está envolvido por outro lado na patogênese do caso grave existe algum mecanismo de aumento de patogenicidade então acho que isso também a gente tem que manter em mente que essa quantidade exagerada de anticorpo em casos graves também pode estar de alguma forma relacionada à patogênese da forma grave da infecção um comentário só para o Gustavo a gente não publicou a gente está olhando esses dados ainda mas a gente tem acompanhado essa correlação com o CT da PCR e realmente a gente tem observado isso são CTs baixos então provavelmente aí tem uma relação grande com carga viral Bom, nós estamos chegando no nosso tempo mas eu vou fazer então uma provocação primeiro a Carol e ao Júlio enquanto nós estávamos aqui eu falei com um bilionário e ele disse que vai dar 50 milhões de dólares para cada um de vocês para um projeto mas ele quer que vocês falem agora porque ele está ouvindo qual vai ser o projeto com 50 milhões de dólares Carol liberdade total para usar o dinheiro Primeiro vou sair de férias senão não não se trabalhem bom acho que tem duas prioridades no momento acho que a prioridade de testagem porque isso vai impactar diretamente em políticas públicas de saúde que vão resultar em um retorno à normalidade que vai gerar um ganho para a economia no mundo inteiro que é importante a gente também não pode esquecer disso e a pesquisa em vacina porque também vai colaborar no retorno a essa normalidade então acho que esses são os dois pontos principais o desenvolvimento de testes que possam ser implementados de forma efetiva para a gente guiar as políticas públicas que possam fazer o retorno à normalidade que eu acho que é isso que é um ponto importante que a gente também não pode esquecer tem a saúde dos pacientes que é essencial e tem a normalidade da vida que precisa também ser atingida e só vai ser conseguir quando a gente conseguir controlar o vírus seja por medidas de distanciamento focadas seja medidas de distanciamento generalizadas ou com desenvolvimento de vacina Perfeito Júlio está chegando já o dinheiro o que você vai usar amanhã já esses 50 milhões eu vou ser um pouco menos pragmático eu acho que a gente teria que pensar na próxima pandemia e manter sentinela esse é um de estudos que existem que eu nem sabia da existência anteriormente por exemplo na África o NIH tem um site lá só para detectar morte de orangotango e macaco e buscar novos vírus entender o que está acontecendo naquele reservatório natural porque vai acontecer de novo e a gente ficou assim tem várias revisões de 2014 15 18 falando qual o problema uma doença respiratória causada por coronavírus que seja mais severa e aconteceu então acho que se eu tivesse esse dinheiro seria eu tentaria investir mais em prevenção e tentar entender melhor esses vírus eles estão por todo lado a gente tem exemplos no Brasil de diversos outros vírus que estão ao redor das grandes cidades que em qualquer momento podem entrar de um reservatório natural para o ser humano então acho que é importante entender melhor essa interação entre a natureza tentar proteger também porque isso aí já está quase acabando infelizmente e tentar entender esses vírus e os potenciais problemas que possam existir oferece também ao Márcio para ver o que o epidemiologista iria fazer Márcio o que você vai fazer então nós vamos fazer com esse assim obviamente que se a gente fosse investir o dinheiro em termos de uma solução definitiva a gente vai estar falando de vacina mas assumindo que a vacina é do pessoal do laboratório e não da minha alçada eu realmente se pudesse investir acho que a gente está num momento meio tardio para fazer essas coisas mas na implementação estruturada das medidas não farmacológicas que a gente não fez direito em vários lugares do mundo e principalmente em grande parte o investimento seria em propaganda convencimento da população de entendimento da dinâmica das coisas do que tem que ser feito algumas coisas pontuais que eu teria feito que eu falei desde o começo que valeria a pena a gente ter feito quarentena central a gente colocar o isolamento de caso e de contactante fora de casa pegar hotel pegar escola pegar espaço fora tirar as pessoas infectadas de circulação para diminuir o burden de carga de vírus circulante rápido que é uma intervenção que ela é mais barata e mais eficaz do que o fechamento que a gente está fazendo e ela até tem uma manutenção depois mais estruturada mas eu acho que sim a gente fez como mundo e como país em particular toda a parte não farmacológica muito mal feita então mais do que pesquisa a gente poderia ter umas pesquisas para comparar algumas dessas estratégias como elas funcionam melhor ou pior mas eu acho que a gente sabe o suficiente de controle epidemiológico para poder ter gasto uma grande parte do dinheiro implementando com mínimas ou pequenas diferenças entre lugares acho que assim escola quanto abrir tem algumas coisas que a gente poderia até randomizar para comparar grupos para entender onde a gente poderia ter sido menos agressivo em algumas coisas mas eu gastaria mais em implementação e aí estudos comparando diferenças de parte de implementação para entender como fechar ou abrir com menos agressividade e mesmo a eficácia mas eu iria para tudo de não farmacológico que a gente não fez como estratégia de controle Loutufo Loutufo eu posso fazer uma pergunta bem rápida para o Júlio e para a Carolina a pergunta é a seguinte vocês acham que o próximo vírus que vai implicar em pandemia vem da África ou vem da China? eu diria que vem do Brasil eu acho que é difícil mas eu acho que a gente tem que sempre pensar nos fatores que fazem as viroses infectarem os homens a maioria é zoonótica então a gente tem que pensar no ambiente no contato com o animal questões culturais que favorecem essa interação e vão fazer com que a gente seja suscetível eu vou indicar um livro Spill Over David é um livro muito bom ele dá exemplos de todos esses diferentes vírus e as origens eu chutaria mais a China devido a quantidade gigantesca de hubs de transporte naquele país comparado com a África que ainda é menos desenvolvida em termos de transporte em larguíssima escala agora eu esqueci o comentário o que eu queria fazer desculpa não você vai ter tempo aí é whatever eu queria fazer uma pergunta deixar uma pergunta para o Gustavo e para o Alberto que aquele século passado que foi 10, 11 de março de 2020 que parece uma coisa tão longínqua eu queria que vocês dois se voltassem para aquele dia antes de sair a pandemia pela OMS que foi dia 10 de março se vocês conseguissem fazer aquela volta ao passado o que que faria de diferente agora Gustavo o que que você faria de diferente olha só Paulo ótima pergunta eu estava revisitando aqui nós montamos o nosso comitê de crise que a gente chama na companhia para lidar com a Covid em 12 de janeiro muito antes dela chegar aqui e para mim assim em termos de diagnóstico tem uma coisa que está totalmente clara quem testou mais é quem produz reagentes e não quem depende de países produtores e nós no Brasil não produzimos absolutamente nada então falta um pedaço da nossa cadeia produtiva aqui a gente poderia ter testado infinitamente mais o mundo inteiro competiu pelos mesmos recursos isso foi um grande dificultador da gente aumentar a capacidade produtiva então isso é uma coisa que a gente tem olhado cada vez mais como a gente aumentar a nossa abrangência dentro da cadeia produtiva esse é um ponto e o segundo ponto que eu acho que é fundamental a gente ressaltar e na verdade é um comentário que eu queria deixar aqui à disposição nós fizemos via a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica e várias outras entidades no consórcio de laboratórios onde a DASA participou o Hospital das Clínicas participou e vários outros laboratórios a validação deve ter ali uns 20 tipos de testes rápidos sorologias RT-PCR tanto LDT quanto kits comerciais para disponibilizar isso então o site é testcovid19.org .br e ali tem informação super aberta e é um processo dinâmico que esses laboratórios têm feito os testes e divulgado então aí é mais para divulgar isso que eu acho que é super interessante e tem ali como se faz validação mas acho que o que eu teria feito de diferente era ser um país produtor de insumos e não ser dependente de outros antes antes de passar para o Alberto eu posso dizer que como epidemiologista eu sempre penso que eu faria e eu não ia conseguir fazer porque realmente nós não tínhamos nenhum insumo praticamente para fazer o contact tracing que seria a coisa fundamental não tínhamos medo para fazer isso daí quer dizer a Coreia se deu muito bem porque ela tinha todos os equipamentos nem a Nova Zelândia ela fez um lockdown muito mais rigoroso porque ela não tinha capacidade de fazer o contact tracing então agora eu passo para o Alberto para responder Alberto nós estamos no dia 10 de março antes do famoso WhatsApp do Fábio Jateni lembra? lembro começou tudo aqui eu acho que sabe se eu tivesse de voltar atrás eu daria uma recomendação muito séria ao a área política eu acho que a gente perdeu muito muito por não ter uma uniformidade e uma unidade de ação com essa pandemia quer dizer que se criou realmente territórios separados de ação elas não foram coesos nós replicamos coisas desnecessárias e com isso perdemos uma oportunidade de ter debelado com mais precocidade essa 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 pandemia então eu acho que de um lado sem dúvida o que o Gustavo falou é uma verdade nós não temos insumos nós não produzimos insumos como não produzimos quase nada né o que nós produzimos são alimentos que exportamos e coisas desse tipo mas a base do desenvolvimento está fora daqui essa que é a realidade agora em conhecendo isso fica claro que as ações políticas foram tão desuniformes que permitiram ficar mais clara ainda essa essa nossa fragilidade né quer dizer nós terminamos gastando replicando comprando coisas desnecessárias quer dizer compramos testes rápidos em quantidade quando lá fora já se sabia que não funcionava quer dizer as prefeituras estão usando ainda hoje esses testes rápidos sem um valor epidemiológico adequado quer dizer então sem dúvida eu acho que eu eu voltaria atrás e diria para todo contexto em nível nacional e se ação uniforme e coesa no país inteiro quer dizer e isso infelizmente parece que não serviu de lição porque se a gente tiver uma nova pandemia nós vamos agir da mesma forma e nós vamos ter os mesmos problemas perfeito então nós temos pouco tempo ainda eu vou dar 30 segundos para cada um para fazer os seus final remarks Carol Roçadas muito obrigado pela apresentação nós vamos ter muito mais contatos ainda seus 30 segundos finais de despedida bom primeiro eu queria agradecer a oportunidade é um prazer ficar apresentar um pouco do nosso trabalho e também estar discutindo esses temas se deixar a gente fica aqui horas falando sobre isso então eu fico muito feliz de poder estar dividindo um pouco dessa vivência e falar que a gente tem que aumentar a testagem desenvolvimento tecnológico e aproveitar essa oportunidade também que a gente está tendo para o desenvolvimento tecnológico do país também acho que esse é um ponto importante que a gente não pode deixar passar tá? obrigada pelo convite tá bom Júlio nossa nossa segunda experiência exitosa novamente qual é o recado que você nos deixa nesse momento? eu gostaria de agradecer também a oportunidade de falar um pouco sobre nossas pesquisas aqui e de novo fico aberto para novas novas lives eu acho bem legal esse bate bola mais mais relaxado e também bem focalizado nos problemas da vida real e o que eu gostaria de deixar como mensagem é que talvez se alguém estiver vendo essa nossa live pense melhor no investimento em pesquisa no Brasil que está infelizmente indo para o fundo do poço e todo mundo que eu conheço que teve a chance de ir embora foi embora já então isso é um problema sério que vai aparecer daqui 5, 10 anos quando a gente tiver falta de professores no Brasil ok Márcio Márcio depois de nós ouvirmos tanto sobre imunologia o que ficou para nós a epidemiologia eu acho que acho que a coisa que fica antes de mais nada obrigado pelo convite obrigado pela oportunidade aí pelo tudo que eu aproveitei da discussão acho que o mais importante e que eu acho que é uma comunicação que a gente tem que ter com o pessoal do laboratório e até com o entendimento da comunidade é o entendimento das limitações dos testes sorológicos das diferenças entre o que está sendo medido o que está sendo testado e acho que muito importante daqui para frente até a gente reagrupar os testes em breve quando possível para o clínico para o epidemiologista o que é o teste que está avaliando como disse o Campana a exposição prévia o que dos testes que a gente vai ter mais para frente vão poder falar alguma coisa sobre a imunidade como a gente usa anticorpo em outras doenças para dizer se a pessoa está imune ou não quando isso chegar como deixar isso claro para a comunidade para a gente saber o que a gente está testando tem a impressão que eu tenho que desde o papo do IGA e GM até teste rápido versus sorológico versus PCR muito clínico não sabe o que pedir não sabe o que está pedindo eu acho que quando a gente entrar nessa fase da exposição prévia versus imunidade se é que a gente vai ter ou quando a gente for ter a resposta do qual teste avalia se eu estou pelo menos temporariamente imune acho que é uma coisa importante para a gente levar para frente em termos de discussão Gustavo suas palavras finais dois pontos rápidos Paulo primeiro um discurso que você já ouviu dada a nossa experiência prévia no projeto Daniel do Brasil com a Elza eu acredito muito na parceria das instituições privadas com a academia para gerar conhecimento a gente está super focado nisso agora em desenvolvendo testes vacinas genômica e a gente viu muita coisa acontecendo no Brasil então eu acho que isso cada vez mais tem que ser uma nova forma de operar geração de conhecimento aqui no Brasil meu segundo ponto queria parabenizar a Carolina e o Júlio pelo trabalho deles e assim discussão de altíssimo nível acho que é super orgulho para a gente ver profissionais do pódio de vocês nas instituições que vocês estão fora eu acho que isso tem que ser motivador para todo mundo que está assistindo parabéns tá bom obrigado Alberto lembrando nossos dois grandes catedráticos o Júlio Acintra e Decor eles tinham que falar por último né por favor Alberto você a sua última palavra eu sou eu sou eu sou do tempo do Decor e era muito interessante que ele chamava a autoridade máxima para falar mas ele dava a última a última palavra exatamente era muito interessante isso não é o caso eu acho que foi eu queria agradecer realmente esse convite Loutufo porque a gente sempre aprende né e quando você traz a a a baila pessoas da categoria da Carolina e do Júlio para discutir esse nível e também me levou a ler o trabalho deles né mostra que realmente temos muito a aprender mas ao mesmo tempo mostra que eles estão no caminho certo eles estão fazendo trabalhos extremamente importantes eu acho que parabenizo vocês e estimulo vocês a continuarem dentro dessa linha apesar de que todas as outras linhas que vocês estavam trabalhando seja HTLV e HIV né precisam continuar né porque tem muita coisa que precisa ser respondida né exatamente agradecer a presença do Márcio porque epidemiologista é sempre uma coisa extremamente importante né na vida da gente eu que sou meio clínico meio patologista clínico mas eu não dispenso dizer que eu sou clínico também então a epidemiologia sempre é fundamental é um dá sempre um norte na vida da gente né agora o que eu queria usar um pouco o que o Gustavo falou quer dizer que essa essa ligação da parte do que é privado com o que é público isso precisa ser aprimorado né não tem a menor dúvida de que o dinheiro para pesquisa é cada vez menor e se não houver essa integração a gente vai realmente levar a falência total das instituições universitárias no país né então o que o DASA tem feito o que o Fleury tem feito o que o Asner tem feito e vários outros laboratórios né tem a gente tem que receber na realidade o nosso parabéns Gustavo tem sido muito ativo eu tenho acompanhado inclusive alguns grupos de trabalho como esse que fizemos da parte de sorologia né uma análise muito profunda ele foi inclusive nosso porta-voz ele tem o dom da palavra né ele gosta ele sabe se expressar e é muito importante isso né então eu acho que tudo isso é muito muito importante tudo que foi dito e pra mim enriqueceu bastante esse live eu agradeço você ter me convidado né e gostaria de passar então pra você a última palavra porque você é mais parecido com o Deku do que eu tá bom não a minha palavra é um agradecimento a todos esse não tivemos algumas perguntas mas não não ter oportunidade de colocá-las no ar esse programa vai ficar para sempre dentro dos anais aí da faculdade e todos né uma hora e vinte de discussão e acredito que nós vamos nos encontrar novamente em outros momentos né porque uma das primeiras lives que nós fizemos o pessoal falou que uma das pessoas muito importantes falou que nós vamos a grande questão é fazer o IGA e o IGM certo e hoje nós estamos desatualizados tá bom então agradeço a todos boa noite né Carolina que já são onze e vinte aí certo muito obrigado a todos né pela audiência teremos para na próxima quarta-feira nós vamos discutir o estudo de prevalência realizado no Maranhão obrigado então estamos encerrando aqui obrigado a todos e boa noite boa noite tchau tchau